Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa terça-feira, trazendo muita informação para você que nos acompanha, e ó, como sempre aí eu já peço para você deixar aquele like para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, então amassa o dedão no like aí, já se inscreva caso você seja novo por aqui, e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, e aqui embaixo é totalmente gratuito, inscreva-se e ativa aí o sininho das notificações, em todas você não vai perder mais nada, assim que a gente enviar vídeo novo aqui para o canal, você vai receber em primeira mão, tá bom? E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, tá certo? E sempre agradecendo aí demais a quem está chegando, pessoal que me acompanha desde 2019, estamos juntos sempre, família! Bom, mais um dia aí de treinos no Verdão, hoje às 10 horas da manhã, o elenco seguirá a preparação para encarar o Goiás, na sexta-feira, às 9h30 da noite, amanhã o treino está marcado para as 4 horas da tarde, e na quinta-feira volta para as 10 horas da manhã, sendo aí o último treino, né? Treino dessa quinta-feira, para o Abel definir a equipe que joga nessa sexta-feira. Você, torcedor, acha que o Abel deveria dar uma mesclada? Acha que o Abel já deve preparar a equipe aí? Fazer as experiências, né? Testar quem realmente vai para o jogo contra o Boca Juniors no próximo dia 28? Quero saber a sua opinião, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. E se você, recadinho importante aí, se você não quer perder esse jogo, Palmeiras e Goiás, na sexta-feira, não quer perder, mas ler um jogo do Verdão contra o Boca Juniors, gente, os dois jogos aí de semifinal de Libertadores é exclusivo da ESPN. E o jogo de sexta-feira aí pelo Campeonato Brasileiro é só do Premier. Palmeiras e Goiás é só no Premier. Então, se você não quer perder mais nenhum jogo do Verdão, meu parceiro, ó, clica aqui no primeiro link do comentário fixado, fala lá com a rapaziada da nossa Agap Forever, parceira aqui do canal já há três anos, hein? Está com a gente aí há três anos, tá? Parceria aí de sucesso. Muito obrigado aí, Gilvan, pela confiança. Estamos juntos, certo? E você, ó, clica aqui no primeiro link aí. Já adquire o teste gratuito, fala aqui a indicação do Pedro do Resenhal Viverde. Eu tenho certeza que você vai gostar e adquirindo o produto, você vai pagar um preço justo e vai ter qualidade, vai turbinar a sua TV com mais de 3.500 canais, filmes, séries, programação infantil, reality shows, vários campeonatos espalhados pelo mundo, todos os jogos que você imaginar, você vai ter aí na sua TV com a Agap Forever. E também, é claro, o mais importante, os jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não fique de fora, tá? Você pode acompanhar pela sua TV ou pelo seu smartphone. Clica aí no primeiro link, fala com a rapaziada que foi indicação do Pedro do Resenhal Viverde, vai ter preço justo, qualidade, vai turbinar a sua TV e não vai perder mais nenhum jogo do Verdão. Beleza? Chama lá a Agap Forever e aprecie a diferença. Bom, Palmeiras decidiu voltar a usar o avião da presidente após falha na Colômbia. Pois é, torcedor palmeirense, o reforço da Leila aí para essa temporada, o maior reforço para essa temporada vai estar à disposição novamente. Claro, brincadeiras à parte aí, tá? Usaremos a aeronave. A aeronave, tá? Será usada nas viagens para Porto Alegre, onde o Verdão encara o Grêmio, no dia 21, pelo Campeonato Brasileiro, e Buenos Aires, no dia 28, pela Libertadores. Aí tá 28 de setembro, viagem lá para a Argentina. O jogo até então mais importante do ano para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O avião passou por reparos da Embraer lá em Pereira e está novamente aí à disposição do Palmeiras. Então, reforço aí disponível. Ah, mais uma opção aí para a Abel Ferreira. A gente brinca, né, gente? Mas, enfim, a resenha não pode faltar. Beleza? Bom, dando sequência aqui, quero falar que para esse jogo aí contra o Goiás, Palmeiras anunciou mais de 13 mil ingressos comercializados, tá? Hoje estamos aí na terça-feira, tá? Ainda vai estender aí ao longo do dia, né, a venda, a comercialização de ingressos. Mas no primeiro dia, começou ontem, na segunda-feira, para sócios avante, foram comercializados aí já mais de 13 mil ingressos. Então, tem até sexta-feira aí, para quem sabe aí teremos mais uma vez casa cheia. A diretoria do Palmeiras que abaixou os valores aí para essa partida, tá? Tá de 100, o mais barato, a 200 reais, o mais caro. Fechou? Então, acho que vamos ter aí próximo de 32, 33 mil pessoas na sexta-feira, às 9h30 da noite. E, torcedor, duas excelentes notícias aí para esse jogo, tá? A primeira é que poderemos ter o retorno de Luiz Guilherme após cinco partidas fora aí, por conta de um estiramento na coxa direita, ele pode voltar a ser relacionado por Abel. E vocês lembram que a gente comentou aqui que o Palmeiras estava trabalhando para ter Luiz Guilherme na partida aí contra o Boca Juniors? Não sei se o Abel, claro, jogador estando 100%, não sei se o Abel colocaria ele de titular na bomboneira. Tem toda aquela mística, a gente sabe como é que é jogar lá. O Boca Juniors, tá certo que não é um Boca, é um dos melhores Boca aí dos últimos tempos, mas, enfim, semifinal de Libertadores. Eu creio que o Abel não iria colocar o Luiz Guilherme logo de cara, né? Mas o Palmeiras aí que trabalha para ter o retorno dele lá para o dia 28. Mas, enfim, tá dependendo de como descorrer aí os treinamentos até quinta-feira, né? Onde o Abel define a equipe, define os relacionados para o jogo de sexta. Quem sabe aí, né? Se ele for bem aí, tiver 100%, ele volta a ser relacionado. Grande notícia, porque é um jogador que vai para cima, é um jogador que quebra linhas, é um jogador que chega na linha de fundo, corta para dentro. Não tem medo de driblar, né? Não tem medo de driblar. E eu acho que logo, logo aí, ele retornando logo, logo, ele faz o primeiro gol. Não sei se já teve gol do Luiz Guilherme, hein, com a camisa do Verdão, nem do John John. Não sei se esses moleques aí já fizeram. Mas, enfim, eu creio que assim que retornar aí e fizer gol, vai deslanchar, tá certo? Boa sorte aí para o Luiz Guilherme. Boa notícia aí para nós. E, ó, a segunda excelente notícia aí é que vamos contar com todos os jogadores que foram convocados por suas seleções já nesse jogo aí de sexta-feira contra o Goiás. Isso porque todos os jogos das eliminatórias para a Copa de 2026, tá? Eliminatórias Sul-Americanas, acontecem hoje. Todos os jogos acontecem hoje. Vamos ver aí se o Richard Hills é relacionado, se ele entra, né, alguns minutos ali pela seleção da Colômbia. Vamos ver se o Veiga também. O Brasil joga lá no Peru hoje contra a seleção peruana. Vamos ver se o Veiga, se o Diniz coloca o Veiga um pouquinho. Gustavo Gomes é titular da seleção paraguaia. E o Piqueires, na última partida, foi titular da seleção uruguaia contra o Chile. Vamos ver se novamente aí ele joga. Ah, então todos os jogos aí acontecem hoje. E o jogo do Palmeiras aí é na sexta-feira, dia 15. Então vai dar tempo aí certinho, tá? Para os jogadores, todos os jogadores aí estarem à disposição. Excelente notícia. Creio que o Abel deve ir com força máxima para cima do Goiás. E, ó, tem mais uma informação legal aí para vocês. Na sexta-feira poderemos chegar a oito jogos sem tomar gol. Pela primeira vez aí desde 2018. É a famosa baliza zero, né? Quando o Palmeiras não toma gol, o pessoal já filma o Everton ali, né? E fala mais um jogo. Aí ele fala, ô, baliza zero. Quer dizer que não foi vazado, tá? Informação legal aí. Podemos chegar a oito jogos sem tomar gol. E, ó, seguimos acompanhando aí tudo lá da Argentina sobre a semifinal da Libertadores, tudo o que estão falando. Ah, e ontem, Riquelme, que foi um craque, viu, gente? Riquelme foi um cracaço. Um camisa 10 de qualidade, camisa 10 clássico. Baita jogador. Jogou muita bola e carrasco do Palmeiras. Quem lembra aqueles confrontos lá nos anos 2000? Riquelme é cabano, né, com o Palmeiras. Teve, acho que em 2012 também, ou foi em 2013, ele arrebentou com o Corinthians. Em 2007 arrebentou com o Grêmio. Olha, o Riquelme, meu Deus do céu, que jogou de bola, hein, e foi carrasco aí. Não só do Palmeiras, né, de alguns clubes aí do Brasil, tá? Agora ele faz parte aí da diretoria do Boca Juniors. Eu não sei ao certo se ele é vice-presidente. Ele faz parte da diretoria lá do Boca, certo? Ele deu uma entrevista para a ESPN da Argentina. E se liga só no que ele falou. Abre aspas aí para Juan Román Riquelme. Temos um adversário difícil, com bons jogadores, que tem treinador há três anos, que tem jogador há três anos, e que sabe aí como jogar a competição. Vamos jogar em um tapete, que não é a mesma coisa. Jogo para jogar no chão. A bola quica de forma diferente, vai mais rápido. Este é outro jogo. Primeiro temos o nosso jogo em casa, com nossos torcedores. Certamente será uma festa, e temos que pensar sobre esse jogo. E ver se temos a sorte de vencer. A partir daí, pensamos no próximo. O Palmeiras é um rival duro. Pois é. Eles estão preocupados com a gente lá. Estão preocupados com o jogo da volta, com a grama sintética aqui no Allianz Parque, com o nosso gramado sintético. É aquilo que eu falei para vocês, gente. O Palmeiras tem que fazer um grande jogo lá, e um grande jogo aqui também, para não ir para os pênaltis. Temos que fazer bom resultado lá já, nesse primeiro jogo, porque eles vão querer, eles vão querer dar vida lá, nos primeiros 15, 20 minutos, como sempre foi, na bomboneira. Se eles não conseguirem marcar, eles vão cozinhar, aqui também eles vão querer cozinhar, para levar esse jogo para os pênaltis. Então o Palmeiras também já sabe aí, tenho certeza que o Abel tem um plano, e já sabe o que fazer. No dia 28 e dia 5, dia 28 de setembro e dia 5 de outubro, jogo da volta aí. E olha, família, Palmeiras que anunciou, na verdade o Palmeiras não, o Allianz Parque aí, que anunciou ontem, um novo patrocínio, no seu perfil aí, nas redes sociais. O novo patrocínio aí, é com a montadora Caoa, que além de um camarote exclusivo, promoverá ações, e eventos corporativos, dentro do estádio. E logo após esse anúncio, não caiu nada bem, entre os torcedores aí. Vários torcedores cobraram a W Torre, que não repassou valores ao Palmeiras, desde 2015, a dívida aí está na casa dos 140 milhões de reais, e o Verdão tenta receber o dinheiro na justiça. Pois bem, o Allianz aí anunciou o novo patrocínio, com a montadora Caoa, e os torcedores seguem cobrando aí, a W Torre, tá? Eu acho, como falei para vocês, eu acho que essa novela, ó, dessa dívida, vai ainda, por muitos e muitos anos, 140 milhões aí, é a dívida da W Torre, com o Verdão, que não repassa os valores, desde 2015. Beleza, familiar? Bom, vou ficando por aqui, deixa o seu like se gostou, se inscreva, deixa o comentário aí, tamo junto, mais tarde a gente volta, e avante palestra.